A fibra é um sachê, a gente dilui um sachêzinho dessas em água, ele não tem gosto, não tem sabor, então dilui na água e toma o sachê. Eu costumo tomar à noite, nós aqui em casa tomamos à noite, porém, se você quer emagrecer, tem a intenção de emagrecer, perder peso, eliminar peso, é essencial você tomar, então, de 20 a 30 minutos antes da principal refeição, porque ele vai dar mais saciedade e dando mais saciedade vai fazer com que você ou a pessoa consome menos alimento na hora da refeição. A gente toma à noite e ao mesmo tempo, na mesma água que a gente prepara, então, a fibra, a gente toma o probiótico. A gente toma o probiótico. Por que a gente toma junto com a fibra, no mesmo horário? Porque quando a gente toma no mesmo horário, ele potencializa, ele potencializa mais o efeito. Então, o probiótico é probiótico, no caso, né? E a fibra são prebióticos. E quando você toma os dois juntos, ou você faz o consumo dos dois, um alimenta o outro e faz com que potencializa no nosso organismo. A questão da fibra, eu tenho outro detalhe. Se você tem o intestino preso, é interessante tomar muita água durante o dia, porque senão ele faz efeito reverso. Se você consome muita fibra, tanto em alimento quanto fibra solúvel, e tomar menos água, ele vai fazer ao contrário. Ele vai ressecar o nosso intestino, em vez de ajudar ali no bom funcionamento dele. É um componente que nós temos que fazer o consumo por um período um pouco mais prolongado, né? A gente recomenda sempre, de 45 a 3 vezes, pelo menos, uma sequência. Então, você pode fazer uso contínuo também, mas isso é individualmente, é caso a caso. É importante também que você faça o consumo de fibra, pelo outro probiótico, porque o probófio vai funcionando como um probiótico, que são os alimentos para os micro-organismos do intestino. Por que é importante a gente manter um período constante de consumo de probióticos? Porque a gente precisa melhorar a qualidade da nossa seca, que está dentro do nosso intestino. Se você consome com uma intervenção, uma cápsula, isso não é suficiente para a gente dar melhora da flora bacteriana, tá? Se você consome com uma intervenção, você pode fazer uso contínuo, que está dentro do nosso intestino.